Olá pessoal, sou o Júnior, sou baixa visão, tenho uma patologia chamada retinose pigmentar hoje eu vim falar aqui das lentes segmentos, mas primeiro você se puder se inscrever no meu canal dar um like, compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo das lentes segmentos referência mundial em lentes de altas dioptrias, filtros medicinais, night drive, lentes polarizadas anti-glare, pessoal, procure seu oftalmologista, só ele pode diagnosticar algum problema, a prevenção leve seu filho, neto, vovô, vovô ao oftalmologista, não caia em pegadinha de consulta grátis não existe consulta grátis, procure um oftalmologista e eu e a Menina Santana somos consultores ópticos, especialistas em excelência atendimento a pessoas com baixa visão, aí muita gente pergunta assim, Júnior, vocês só atendem pessoas com baixa visão? não, público geral, só que o baixa visão aqui tem um atendimento que ele sempre sonhou porque eu sou um baixa visão e eu sei o que eu passava em outros lugares de não ter uma compreensão, de me dar um atendimento, oferecer um atendimento diferenciado com mais cuidados, com compreensão e hoje aqui na Autoral Transão Brasil, Avenida Jorge Amado número 1565, Bairro Jardins, ponto de referência, vizinho Academia Paulo Bedeu aqui dentro do Prime você tem a Autoral Transão Brasil, especialista em atendimento com qualidade e transparência de seus clientes, hoje eu vim mostrar aqui o óculos de uma bebê de 3 meses, ela fez uma cirurgia de catarata congênita agora em 2022, dia 2 de junho, eu também já fiz a minha, eu tive uma catarata precoce em 2020 eu fiz minha cirurgia de catarata, graças a Deus eu coloquei as lentes nos meus olhos o cristalino artificial importado, mas essa bebê, o procedimento, profetalmopediatra, doutora Lusa Reis foi a questão que tira e ela acaba usando óculos e aí é um procedimento que só o profetalmologista pode explicar com mais detalhes, é que hoje é para falar desse óculos, da segmento, muito perfeito gente olha que óculos bonitinho, rosa, ela usa mais 22, ela tem 22 de hipermetropia na lente esquerda aqui olha, o olho direito ela é plano, não tem grau e o esquerdo aqui olha, eu vou topar só aqui na pontinha olha aqui, mais 22, veja como fica perfeito, é uma lente 1.67 da segmento, super asférico né, trabalhou a sulfatagem o máximo possível, vocês podem ver que ficou muito perfeito esse óculos dela, ela vai usar, vou entregar a mamãe dela já já, aqui olha, mais 22, olha, veja que ficou super fino, não ficou fino, ficou super, porque é 22 graus de hipermetropia a biopetria dela aí, essa armação é da Miraflex, vem aqui olha, com apoiozinho, já específica, toda de silicone o silicone mais lígidozinho, perfeito né, com um bebê de 3 meses, tem um aqui, o apoiozinho essa armação indicada pelos oftalmologistas, é uma das melhores armações do mundo né, importada para uma bebê de 3 meses, lente segmento, muito levezinho o óculos, olha, cabe na palma da minha mão olha como é pequenininho, cabe na palma da mão o óculos dela, do bebê, da bebezinha então, lente segmento, com muita qualidade, gente, muito perfeita a qualidade desse óculos vocês oftalmologistas, oftalmopediatras, por favor, se puder, indique segmento, é a melhor lente quando é altas dioptrias, vocês oftalmologistas, consulte sobre as lentes, filtros medicinais para indicar seus pacientes, é muito importante o antiglé, filtro medicinal, lentes polarizadas da segmento, se você não tem o número da segmento ainda, oftalmologistas, é só ligar para o meu, é o 079-99-66-1460, repetindo, 079-99-66-1460, eu peço a vocês, senhores e senhoras oftalmologistas, lentes de altas dioptrias, filtros medicinais, night drives, anti-glare, a marca é segmento, é muita qualidade, senhores oftalmologistas, muita qualidade nós aqui temos condições especiais para essa marca de lente, né, essa marca de lente os filtros, altas dioptrias, segmento, um abraço para o seu Eduardo, o Alex, o Gustavo, o Rafael da segmento, trabalham com muito amor, e eu e a Milena Santana aqui também, trabalhando com muito amor, para levar a todas as pessoas, mais qualidade visual, até porque eu sou em baixa visão, siga meu canal, Júnior em baixa visão, Instagram da ótica, ótica alta visão Brasil, até o próximo vídeo, segmento, muito obrigado por levar qualidade visual às pessoas, eu sou usuário da segmento, todos os meus filtros medicinais, night drive, é da segmento, e eu aprovo, e digo a vocês, muita qualidade, é com amor que eles fazem essas lentes, e cara, é estética e qualidade em primeiro lugar, muito obrigado e até o próximo vídeo.